Com o objetivo de estimular a maior participação de mulheres da região amazônica na área de ciência e tecnologia, o Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas realiza no próximo dia 21 de agosto, no Estúdio 5, Centro de Convenções, o Cunhantã Digital. E para falar a respeito deste evento, convidamos a coordenadora do grande evento, Tanara Lauchnauer. Tudo bom, Tanara? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Então, antes da gente começar a falar a respeito do evento, é importante a gente falar qual é o percentual de mulheres que hoje em dia não estão inseridas no estado da área de ciência e tecnologia, não é? É, na verdade, esse número é um número muito complicado da gente chegar. Estima-se que ele gira em torno de 20% a 30%, mundialmente em torno de 30%, no Brasil esse número é menor, no Amazonas menor ainda. Só que assim, quando a gente passa para cargos de liderança na área de ciência e tecnologia, aí esse número cai drástica. O que você tem mais são homens em cargos de diretoria, em cargos de gerência de projeto, você vê muito pouco as mulheres nesses cargos. Você acredita que ainda há um pouco de preconceito em relação a isso? Existe, mas existe um preconceito mais velado. Existe um preconceito quando se diz, ah, programação é coisa de homem, não é coisa para mulher. Quando está numa reunião, só de homens tem uma mulher, a mulher tem que pegar o cafezinho. Ah, não, você é mais qualificada para isso. Quando está numa reunião e se depara só com mulheres em cargos de diretoria, ele diz, nossa, só mulheres, que coisa interessante, diferente. Então, é um preconceito mais velado, mas é um preconceito sim. E avaliando toda essa situação, vai acontecer dia 21 agora, esse evento, o Cunha Tanto Digital. Como é que foi que surgiu a ideia de estar realizando uma atividade como essa? Bem, esse evento, ele vem de uma ideia nacional da Sociedade Brasileira de Computação, que é um evento que acontece todos os anos no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação e aconteceu em Recife no início do mês passado. E de lá, junto com o projeto Meninas Digitais, que é um projeto apoiado pela SBC, nós tivemos a ideia de fazer um evento voltado para a região amazônica, aqui em Manaus, junto com o SBQS, que vai acontecer durante toda a semana, que é o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, que é o maior simpósio brasileiro nessa área, que nós vamos ter de 17 a 21 de agosto agora, semana que vem, acontecendo no Estúdio 5, em conjunto também com a Escola Internacional de Qualidade de Software. E como é que é toda essa programação? Pois é, são várias coisas que vão acontecer, com palestrantes de renome internacional, nós teremos, por exemplo, o Vitor Basile aqui, que é o maior expoente da área de qualidade de software mundial, de engenharia de software. E é, assim, um grande prazer para a gente ter um nome como o dele, da professora Ana Regina, da COP, do professor Guilherme Travassos. Nós vamos ter palestras, minicursos. Vai ser uma semana intensa com o que há de mais moderno na área de qualidade de software no mundo inteiro aqui em Manaus. E na sexta-feira, para a gente trazer mais mulheres para essa área, nós vamos ter o Cunhantan Digital. Mas esse evento, ele é restrito apenas só para mulheres ou os homens também podem estar participando? Não, é para todos. O simpósio, de um modo geral, para todos. E o Cunhantan Digital também. Para você ter uma ideia, o Meninas Digitais, que é o projeto nacional, o coordenador é o homem. É importante, até para diminuir o preconceito, que os homens participam. Que eles entendam a visão e as dificuldades que as mulheres têm. Porque, como eu te falei, o preconceito, às vezes, é velado. Às vezes, eles nem percebem. E, às vezes, a mulher, numa situação dessas, se sente extremamente diminuída. Algumas falam, outras não. Outras ficam caladas e ficam guardando isso. Então, é importante a participação dos homens também. E como que as pessoas interessadas podem estar participando? Bem, nós temos a página do evento do SBQS, que é sbqs2015.com.br. Então, você acessa essa página, você tem acesso a todos os eventos que vão estar acontecendo. A Escola Internacional de Qualidade e Software, junto com o Cunhantan Digital, são eventos gratuitos. Então, acesse a página, faça a inscrição e você pode participar da escola do Cunhantan Digital. A gente vai ter a participação de executivas da área de TI no Cunhantan Digital. A professora Karen Brickman, por exemplo, é uma que vai participar. A Cláudia Capelli. Teremos a participação da senadora Vanessa Graziottin, falando um pouco do trabalho dela na Procuradoria da Mulher do Senado, mostrando um pouco do que existe de políticas afirmativas, hoje, para a inserção da mulher no mercado de trabalho. e vai ser um evento imperdível. Eu acho que todos devem participar. Ok, Tanara. Muito obrigada pela sua participação aqui e sucesso também durante esse projeto e durante o evento também. Obrigada a vocês pelo convite.